Genetamente, Farone Love Funk Milagres acontecem na vida de todos Eu sou um milagre E Aladim, consegui um pôr esse cara no estúdio aí, mano Depois disso eu ver, acho que depois de uns 5 meses que eu não produzi ele Família, olha o que o senhor Aladim fez, mano Vamos ver se nós conseguimos pôr o Alvin Diz ele que ele quer estourar, eu falei Então vamos sair fazendo um monte de música de novo Até agora ele não sumiu do estúdio Vamos ver o que que nós apronta Já pode gravar já? Pode meter no ar, será Então põe naquela parte, que vai vir, que bate o gravador Mas aí depois, tipo, vou colocar, tá ligado? Não, mas é só pra ele gravar pra entrar O homem parece que tem medo de gravar, né? Esqueci a letra, caramba Tá nervoso, velho Deixa do beat direto Então, mas ele não quer, Henrique Eu vou te pedir pra mim deixar do começo Onde nós se tromba, qual que é o peão? Manda no zap o endereço, a localização Vai soltar a voz Vai falar umas brincadeiras Onde nós se tromba, qual que é o peão? É isso mesmo A Natinho, vou mandar isso ao WhatsApp Onde nós se tromba, qual que é o peão? Tá bom Já nós vamos Gravou a musiquinha Esquece Vamos tentar gravar mais, né? Sim Esses vídeos aí de podcast, irmão O que que você falou nesse podcast, meu Deus do céu? Rapaziada, já que eu soltei tudo lá no podcast, né? Já falando em podcast Só não precisa ofender ninguém Eu acho nada melhor do que você tentar explicar mais ou menos o que que aconteceu, né? Porque você tá com a treta, com a mano? O começo da treta foi o quê? Foi que eu tava namorando com a Camille, né? Aí pegou, terminei com ela Aí não passou nem 24 horas que eu terminei com a menina O mano foi, mandou mensagem pra ela e apagou E ficou mandando mensagem como se ela que tivesse mandado pra ele Aí já começou a puxar assunto, pá Aí eu já nem queria mais treta sobre isso, sabe? Nem queria mais treta Eu falei, eu nem vou ficar brigando por causa de mulher Vou ficar na minha Se eu ficar brigando só vai me atrasar Só falei, nem vou brigar Mas aí ele pegou Então já tinha acontecido uma treta por causa disso Aí você não quis mais tratar? É, eu falei, ah, não vou ficar brigando mais não Aí já tinha dado um ponto final nisso Aí ele pegou e... E como deu o ponto? Você mesmo? Não, eu... Você e ele como chegou a conversar? Não, eu não Mas parou de se xingar um ou outro Aí pra mim já tinha pá Aí ele pegou e me mandou mensagem no dia que saiu a... O negócio no jornal do barraco meu e da Mari Aí ele comentou lá e me mandou mensagem assim É... Vamos fazer um marketing Eu vou te xingar na internet Você me xinga Fala que... Quando... Que vai me bater Que eu vou te bater Que eu vou te trombar em tal lugar Não vai ter pena, sabe? Tá, primeiro surgiu... É... Uma treta da sua parte Porque ele parou a sua ex É... Depois disso Você deixou pra lá e ia bolar um marketing? Sim Não, ele me chamou pra bolar um marketing Ele... Certo Ele me chamou pra bolar um marketing pra... Aí... Pelo esse marketing eu achei que ele ia ter consciência Consideração pelo que... Tipo, eu já colei com o cara já Querendo ou não O cara já colou lá no barraco Já viu o Camina Aí eu achei que ele ia parar de trocar ideia com ela Porque ele tinha parado a treta Aí ele continuou Mesmo querendo fazer marketing comigo Aí eu acertei mesmo assim Falei, vamos fazer o marketing Aí nós fez o marketing Aí chegou na festa do gordão Quando tava ele sozinho O fininho É... Chegou na festa do fininho Quando tava ele sozinho Eu me cumprimentava Me tratava como se nada tivesse acontecido Aí quando ele se juntava com os caras mais grandes Poxa, ele mudava a personalidade dele Viu eu com o Camara assim Na festa Ele já chegou Olhou pra minha cara e falou assim Quando ele tava com os caras grandes Agora estamos quites Eu pego sua namorada E você pega a minha Falou pra mim Aí foi o que já me deixou de mó ódio Já Que bravo Mas você acha que foi só uma zoeira assim de pá Só porque ele tava com os caras Eu tava... Quando tava eu e ele assim Ele não falava nada pra mim não Aí eu peguei Fui passar com a Mari Ele pegou... Não tava ele Mais uns caras não Cinco caras tava com ele Só o cara grandão E o fininho Aí eu passando Ele pegou e falou isso Aí eu já fiquei de mó ódio Aí o Bolulu também começou a brigar com ele lá Porque quando o Bolulu tava lá em cima sozinho E o Nino também tava de cantinho E o Nino não tava fazendo nada Aí quando o Bolulu pegou Tava descendo sozinho E ele com os caras começou a jogar a garrafa nele No Bolulu Começou a jogar a garrafa no Bolulu Aí foi o que deixou nós mais bravos Aí nós pegou e veio pra Lov aqui Quando nós chegamos na Lov Quem que nós se encontra? Ele Tava ali na Lov? Tava ali na frente da Lov Tava ali na crush Aí o Bolulu pegou E postou no stories Agora esse cara tá aí sozinho Do nosso lado E não faz nada Aí ele já saiu com mais Ele viu stories do Bolulu E saiu com mais de cinco caras Dentro da hamburgueria E foi cobrar vocês Foi cobrar o Bolulu Mas aí o irmão dele Veu se intrometer Na hora que tava só ele o Bolulu Aí eu peguei e falei Não vai se intrometer não É só os dois Os dois é de menor Vai resolver os dois aqui Eu já nem tava no meio da treta O irmão dele começou a roncar também Aí o Nino pegou E começou a falar de você Foi quando eu já perdi a linha Falei O cara não tá nem aqui Pra se defender Você tá falando do cara maluco Fala isso da cara dele É Aí ele pegou E começou a falar Ah vai isso Vai isso Vai sofrer Vai sofrer Aí começou a virar as costas Eu falei Vamos ver você aqui sozinho Então É O senhor tá ali Com o irmão dele Apareceu do nada E grudou no meu pescoço O irmão dele que é maior É maior de idade Aí eu já não aceitei Esse negócio aí não Aí tá assim até hoje Não chegou mais resolver Tá assim até hoje Não chegou não Porque o dia que nós ia resolver Ele não peidou Porque eles virem pra cima Eu falei Vamos ver você Peidou Eu acho que dá pra nós resolver Trocar um negócio Né pessoalmente E também ele desmereceu Quase o pessoal Desmereceu o barraco inteiro Querendo ou não É minha família Eu vou correr Eu acho que o Bolulô Já tinha um pra com ele Porque ele falou um monte Do barraco Lá Que podia E eu fiquei mais pá ainda Pelo que ele falou pro Bizer Do que? Que o Bizer foi falar com ele Ele falou assim É então vem aqui na minha quebrada Então vamos resolver você Ah esqueci Você não tem um carro Você é o menorzinho Você não tem um carro pra vir aqui Aí foi o que me deixou mais bravo Falei Por que que um moleque de 13 anos Você chama pra ir trombar você sozinho E eu de 17 que te chamei pra trocar as ideias Você não colou Aí eu sou doido pra trombar ele ainda Mas não tromba Vamos tirar esse ódio do coração Trocar as ideias e resolver da melhor forma Resolver da melhor forma Qual que é a sua meta pra vida? É brigar? Não, minha meta é crescer Ficar bem de vida também Estourar as músicas Ser um grande artista Sim E sendo um grande artista Tretando Acho que atrasa Atrasa Tanto você mesmo Quanto eu acho que até humano Eu não preciso falar do humano Quem tiver pra falar Quando a gente se trombar Eu tenho certeza que talvez Se resolva E eu acho que Eu acho que tem que esperar o respeito Entendeu? E nós vamos no índice Cima de respeito Vamos ver E é isso O outro O Álvar Ele só fez pronunciar aqui Porque ele soltou em podcast Família E eu acho que ele soltou Só uma parte De muita raiva E não explicou direito O que que aconteceu Tem que saber o que fala Também em podcast Pra as pessoas não te interpretarem mal É bom iniciar Desde o início Pra saber Pô, por que que tá desse jeito Assim É, porque lá eu falei Sem pé, sem cabeça É, você falou só Eu acho que o sentimento Que você tá Eu tava no Na raiva dele É, porque dá pra entender Do seu ponto de vista Enfim Porque o cara já viu Eu caminando lá no barraco O cara levei ele lá no barraco Nós chamou ele pra ir lá Ele já desmereceu Todo mundo do barraco Falou umas coisas, né Já foi pro shopping comigo, cara Aí quando eu termino Eu não passo nem 24 horas O cara vai mandar mensagem pra mim Também isso daí É falta de respeito E consideração Você tem um azar Com esses bagulho de termina É, eu tenho um azar Deixa eu ter um azar, né Quando ele termina com as meninas Sempre se ferra É Mas ó Não, ninguém tá aqui Pra passar pano pra você Mas também você deu Umas vaciladona Com a Camille Não, mas ela não tem nada a ver Não tem um treino Eu sei, mano Tô falando a vida, mano Ela te dá umas lições Que você fala Por que isso? É bagulho Então, irmão Progresso Vai fazer música Eu acho que Se Deus quiser Vai resolver tudo A gente tem que Sempre a gente falou De perdoar É Perdoar É difícil demais Perdoar Eu sei que é difícil Só que eu acho que Nós é bem mais que isso Nós todos Tanto você Até quanto humano Mano Também ele vai Nos progressos dele Você vê que É um cara que Corre atrás também Do dele, né Às vezes Por vocês ainda Ser menor Sai umas paradas Sem pensar Aí o orgulho Prende Aí eu acho que é O orgulho Acaba prendendo nós De pô, mano Deixa quieto Vamos deixar pra lá Vamos seguir em frente Não vai dar em nada Isso daí Tá bom Vamos sair na mão E aí? Depois? Aí depois Sai na mão Os dois machucados E pô Aí vai ficar com raiva Pra sempre na vida Não dá não Aí imagina você lá Com 35 anos Com raiva de banco de 15 Não, você e o cara Com 30 e poucos anos Você se tromba no mercado Com seus filhos Aí você vai falar pro seu filho Naquele cara ali Sai na mão com ele Aí você vai tá ensinando O seu filho Pô, resolve no murro Entendeu? É verdade Então acho que dá pra lá Vamos numa linha de raciocínio Com sabedoria E vamos aprender com nossos erros Mas se não der errado Nós aprende com eles Eu acho que é isso Exatamente Entendeu? Oxi, eu tô aprendendo muito com meus erros Da vez que eu erro Não Da próxima vez nem assim Essa É Essa ainda vai evoluir Eu também Eu com Família Eu com 29 anos Até já Eu treto também Mas depois eu paro pra pessoa Falar Nossa Por que que eu tô fazendo isso? Porque Pera com isso Eu já tento me centrar Mas é normal Talvez é um lado nosso Humano Que ainda existe Meio selvagem É difícil Eu mesmo Eu vou falar por mim A gente lidar com muita gente E tem muita gente Que Você tem que ter muita paciência Tem gente que ela não sabe falar com você Ela acha que você é um robô Talvez você é obrigado a A escutar A escutar ela A ajudar ela Nem todo dia a gente tá Com a cabeça 100% Né? Hoje em dia eu sou muito mais calmo Desde a festa da lobby Que eu Só observei os outros E eu não Eu só entrava pra paz igual Falei Pô Eu amadureci Acho que vocês até viram num vídeo aí Que foi o vídeo do dia seguinte da festa Que eu conversei com todo mundo E todo mundo tinha dado uma tretada Ou com segurança Ou um com o outro Até eu E eu na maior paz Eu falei Nossa Nem tô acreditando Aprende O dia da festa O dia da festa Família Meu Deus Eu queria que pudesse ter filmado assim Mostrando cada coisa que acontecesse Eu olhava Meu Deus Eu briguei sim no dia da festa Eu briguei sim O ser humano É que os animais Ele não tem a consciência O ser humano tem Mas o ser humano é mais selvagem Ainda que Meu Deus O leão ele ataca Quando ele tá com fome E quando ele sente com medo O ser humano ataca por ego Por orgulho Por... Eu hein? Mas enfim Esse foi o... Que já tá em um monte de canal, né? Já em vários Aqui pelo menos eu acho que deu uma... Explicado do que aconteceu E é isso Fica aí com a dancinha da ladinha Manda uma castanhola aí Que você não manda Faz tempo Família Tchau Tchau Tchau